E aí, meus amigos! Beleza? O que temos aqui hoje? Giro de notícias, resumão da semana do que rolou no mundo da bike. Continuando com a nossa edição de uma vez por semana colocar um resumo do que rolou no mundo da bicicleta. E lembrando que todas essas notícias que eu falar aqui, resumidas, eu vou deixar o link na descrição. Acesse pelo tablet, celular, computador. Pela TV, vai ser um pouco mais difícil. Mas antes de começar, roda a vinheta com os nossos apoiadores. E vamos começar com uma ótima notícia. Chega de dar notícia bad sobre o Egan Bernal. Ele que fraturou 20 ossos. Teve 20 fraturas. Há duas semanas atrás, ele bateu num ônibus durante uma sessão de treino lá na Colômbia. E o cara ficou praticamente duas semanas internado. Não sei se foi ao certo todos os dias na UTI, mas ele passou por várias cirurgias. E agora está se recuperando. E digo mais, ele já está na casa dele. E ele comentou que... Sinto que nasci de novo. A pancada foi tão forte que ele conseguiu fraturar muitas coisas. Teve perfuração no pulmão, costela quebrada, fêmur quebrado, vértebra quebrada. E o mais legal de tudo é que o Bernal já está em casa e também já está caminhando. Ele postou um vídeo, cara, no Instagram. Surreal. O cara está com uma recuperação, assim, muito boa, muito rápida. É um cara jovem, um cara atlético. Então, com certeza, essa recuperação vai ser muito mais rápida ainda. Olha só o vídeo do cara já está andando. Foi muito maneiro. Sabe o que é o mais legal da rede social, gente? Além da gente ver esse monte de porcaria que tem, esse monte de tragédia que aparece, a gente também consegue acompanhar a galera, as pessoas que a gente gosta, ver a evolução da galera, ver a recuperação, como, por exemplo, esse vídeo do Bernal. Cara, puta vida surreal. Muito maneiro mesmo. A gente não vai deixar de falar sobre isso. Lógico que agora as notícias sobre ele vão ser menos frequência, porque ele já está se recuperando. A parte mais crítica, ainda bem, que já passou. Agora, o nosso colombiano já está em casa. Vamos torcer para que ele volte logo aí a subir na bicicleta. E agora, uma notícia bem polêmica, que vai deixar o pessoal do Bike Fit aí, os fitters de cabelo em pé. Logicamente que isso aqui é um estudo que rolou. E a gente está para divulgar para vocês. Selim com a ponta para baixo, ajuda a desempenho nas subidas, afirma o estudo. O selim, ele normalmente precisa ficar o ângulo zero. Selim para baixo, esse estudo confirma que a performance aumenta. E vou falar para vocês aqui agora. O estudo recente diz que o selim com a ponta para baixo, ajuda na subida com eficácia de 1.4% na pedalada. O estudo foi realizado com 19 ciclistas em uma esteira gigante, onde ela estava a 8 graus. Então, os ciclistas, eles faziam vários tiros em determinados tempos, em determinados watts por quilo. E nesse estudo, eles comprovaram que o selim, fizeram vários tiros com o selim reto, com o selim para cima e com o selim para baixo. E eles chegaram à conclusão de que o consumo de oxigênio e a produção de CO2 foram medidas. E aí descobriram que o corpo rende muito mais na subida com o selim para baixo. Bom, agora vamos lá. O estudo só falou da subida. Mas quando a gente está pedalando num modo real, digamos assim, seja numa prova, num rolê, num passeio, você tem descida, você tem reta, você tem falso plano, você tem subindo ou descendo. Você não está somente subindo. Então, a eficácia para uma pessoa normal, ao meu ver, nesse ponto, um selim muito para baixo, não vai ser legal. Porque você vai ter muitas dores, né? A gente sabe disso, que um selim mal posicionado vai causar dores. Joelho, lombar, braços, pescoço, tornozelo, entre outras partes, outras articulações do seu corpo. Por isso, aqui eu deixo a pergunta para você. E você vai comentar, responder aqui nos comentários. Você, deixa o selim da sua bike reto, para cima ou para baixo? Comenta aqui e fala para mim qual que é, se você souber logicamente, qual que é a diferença disso para você. Ajuda na subida? Não ajuda na subida? Como que você usa o seu selim aí? Conta aqui para nós. Agora, uma notícia para quem gosta de tecnologia e acompanha a evolução dos produtos relacionado com as marcas. A Maxis atualizou os seus pneus. A Maxis, que já é uma marca conhecidíssima, tanto de bike quanto de carro, os caras têm pneu para todo tipo de modalidade. Olha só, no fim do ano, a Maxis renovou a sua tecnologia EXO+, que é a tecnologia de proteção do pneu. E eu estou com a minha colinha aqui. Olha só, Maxis, tem quatro níveis de carcaça. EXO, EXO+, Double Down e DH. Antigamente, as carcaças, por exemplo, do EXO+, tinham 120 TPI de proteção. Se você não sabe o que é TPI, a gente também tem uma matéria que eu vou deixar aqui embaixo explicando sobre isso. Aí você vai entender bem o que eu estou falando. E ele também tem uma camada extra de proteção chamada Skin Shield. Agora, as carcaças novas têm 60 TPI, ou seja, o fio do tecido tem o dobro da grossura. Lá nessa matéria você vai entender. Além disso, não tem mais a camada Skin Shield. E eles ainda colocaram umas tiras de borracha encostadas no talão. Para ajudar o quê? Evitar as mordidas de cobra. Então, o pneu ficou mais moldado. Ele não está mais tão maleável, justamente para não ter essas mordidas na hora que você bate o pneu em alguma pedra, algum tronco. A mordida de cobra acontece. Quando pega um objeto, aqui está o pneu. Um objeto, aqui está o aro, aí bate e esmaga o pneu. Isso a gente chama de Snake Bite, ou mordida de cobra. Bom, segundo o fabricante, esses pneus novos pesam no máximo 5% a mais. Logicamente, que aumentou o material, vai ter peso a mais. E eles ganharam 50% de proteção adicional contra perfurações e 20% menos chances das Snake Bites, de mordida de cobra. Então, ele ficou mais resistente quanto a mordida, no caso, pequenos rasgos e contra furos. E ao meu ver, essas novas tecnologias só vêm para agregar o nosso pedal. E quanto menos a gente para com problema de pneu, com problema mecânico, a gente vai curtir muito mais o nosso rolê. Então, se você gosta de papo tecnológico, leia essa matéria na íntegra sobre os pneus da Max. Então, não esquece, a matéria está aqui embaixo na descrição. Só você clicar aqui numa setinha que vai abrir o texto completo. E agora, para quem gosta de viajar e tem potencial monetário para isso, a gente vai dar uma dica aqui de roteiro. Maratona das Dolomitas. É um desafio, um dos desafios mais espetaculares que tem no mundo do ciclismo. É uma prova que acontece lá na Itália, dia 3 de julho. E é assim, surreal. É uma experiência de vida. Dolomitas, galera, olha só. São algumas das montanhas mais bonitas do mundo. E a prova tem alguns níveis. Ou seja, tem para todo mundo. Desde o cara que pedala menos, da menina que pedala menos, da mulher que pedala menos, medianos e os mais pró. Esse ano, como eu disse, vai ter três opções de percurso. Um com 138 quilômetros, 4 mil de subida. Um com 106 e 3 mil de subida. Um mais curtinho, com 55 e 1.780 de subida. A gente deixou a matéria completa aqui sobre isso, Dolomitas. É uma prova que acontece na Itália, em julho. Se você ainda tem tempo de se programar, se programa, se você tem grana para isso. É um rolê que vale muito a pena. Quem organiza esse rolê para ir, para lá, quem divulga isso no Brasil, é o Italy Bike Tour, da Cecília. Quando eu fui lá para as Canárias, eles que cuidaram da gente, fizeram todo esse rolê. Então, eles também fazem esse problema das Dolomitas, que é uma prova surreal. E bem provável que eu vá também nessa. Então, se você está afim de ir lá, pedalar comigo, vamos formar um grupo de brasileiros, dá uma olhada na matéria, vê como que funciona, entre em contato com o pessoal do Italy Bike Tour e nos vemos lá. E agora, falando um pouco de lançamento, principalmente para quem quer fazer um upgrade, já quer ter um produto bom, quer trocar aquela suspensão que não tem trava, não tem retorno por uma suspensãozinha melhor, a gente tem aqui, lançamento da Absolute Bike, que é uma marca da Isapo, parceira aqui do canal. Os caras lançaram essa semana duas novas suspensões, com retorno e com trava. A Prime EXR e a Prime SLR. O R significa retorno. Olha só, a maior diferença de suspensões é que não adianta nada você colocar ar, ter controle de ar na câmera, você conseguir colocar o tanto de ar que você quer, se não tem um retorno para você mexer nessa bicicleta. Praticamente de nada vai adiantar essa suspensão com ar. É uma suspensão bem acessível, onde você já vai ter uma trava no guidão e você já vai ter ajustes mais finos na sua suspensão. E eles lançaram essa Prime, por exemplo, a EXR com 120 milímetros de curso, já com sistema Boost, também tem com blocagem e também já vem com eixo de 15 por 110, se você escolher no modelo Boost, por exemplo. E a SLR tem 100 milímetros e as mesmas configurações, por exemplo, de eixo. Pode ser blocagem, pode ser 15 por 110 e Boost. E elas têm preços bem acessíveis. Essa que é a ideia da marca, oferecer bons produtos a preços acessíveis. Então a SLR Prime, na faixa de R$ 1.099 é a de 100 milímetros e a de 120 milímetros na casa dos R$ 1.249. Então, por exemplo, se você tem uma bike de 100 milímetros e você quer fazer uma pimenta de suspensão, por exemplo, colocar uma de 120, assim como eu fiz na minha Hardtail, deixar a sua bike um pouco mais estranha, um pouco mais agressiva, com a suspensão 120. O ganho de peso vai ser pouco, mas você vai ter um nível de confiança e um nível de equipamento muito melhor na sua bicicleta. Então essa foi a dica de hoje, de lançamento do pessoal da Absolute Bike, grandes parceiros aqui do canal. Bom, galera, acho que é isso. A gente teve de tudo aqui, lançamento, curiosidade, tecnologia. Mais uma vez, falando do Bernal, a gente está torcendo pela recuperação dele. E foi o nosso giro de notícias. Não esquece de dar o like aqui embaixo. E também todas as notícias estão aqui na descrição. Mas você vai precisar acessar pelo tablet, pelo celular ou pelo computador. Se você está vendo isso pela TV, infelizmente você não vai conseguir. Não esquece, deixa o like, compartilha. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Bons pedais. Acelerem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho